O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, estipulou prazo de 15 dias para que o deputado federal Eduardo Azeredo, do PSDB, envie suas respostas finais no processo do Mensalão Mineiro. O prazo do deputado começa a ser contado na quinta-feira. Azeredo é acusado de desviar recursos públicos para patrocinar a campanha reeleição quando era governador de Minas Gerais, em 1998.